O programa Plantão de Respostas, tema Mediunidade, com Dona Nena Galvez. Dona Nena, o que é mediunidade? A mediunidade é um atributo que, ao reencarnarmos, nós trazemos esta sensibilidade exatamente para nos ajudar através do trabalho, esta comunicação com o mundo dos espíritos, porque aqui na Terra é uma escola e, automaticamente, através da mediunidade, nós vamos desenvolvendo esse conhecimento com o mundo espiritual. Por que muitas vezes ela perturba o médium? O que fazer quando isso acontece? Não é a mediunidade que perturba o encarnado, é o encarnado que não sabe trabalhá-la, conviver com esse atributo que nós trazemos do mundo espiritual. Nós temos que aprender a conviver com ela, porque nascemos, reencarnamos com ela e, através dela, nós temos uma arma poderosa para crescermos moralmente ou, às vezes, também comprometermos-nos, dependendo de como usá-la. A mediunidade é privilégio dos espíritas? Não, exatamente este é o problema, é que antigamente se achava que era uma classificação de algumas pessoas que traziam essa habilidade para se comunicar com os espíritos. Mas sempre houve, através dos séculos, isso não foi trazido por Jesus, porque nós vemos que a mediunidade vem dos profetas mais antigos até e que é um atributo de milênios desde a criação do planeta. Como a Igreja Católica explica o milagre? Ela admite o fenômeno? Ela admite o milagre, mas não admite a comunicação com os espíritos. Isso sempre foi uma dificuldade da Igreja trabalhar essa sensibilidade com os seus médios e até com os seus sacerdotes, freiras. Sempre houve conflitos porque eles traziam a mediunidade, mas a Igreja combatia o intercâmbio. Então, muitas vezes, sofreram terrivelmente porque, neste combate entre a Igreja e o sacerdote ou a freira, havia aquela negação da mediunidade. Mas, depois de desencarnados, automaticamente foram considerados santos. Então, nós vemos hoje quantos santos que a Igreja, através, depois de dito milagre, e nada mais era do que o fenômeno mediúnico, ela aceitou e canonizou como santos na Igreja. Os fenômenos escritos por Kardec contradizem os milagres? Não. Explica. A doutrina espírita, ela traz a explicação que não é o milagre, mas é o fenômeno da comunicação. E, cada vez mais, a ciência tem estudado estes fenômenos. Porque não é santidade, é exatamente um atributo que o Espírito tem. Ele pode até se santificar, entre aspas, através da sua educação, do seu moral, da sua conduta, porque ela vai se comunicar com os Espíritos superiores. Eram muitos os que foram canonizados como milagres, como Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Assis, Dom Bosco. Nós vemos que eram todos santos. Traziam vidência, traziam psicofonia e traziam a mediunidade de transporte, como Antônio de Pádua. Então, eles eram, praticamente, não autorizados pela Igreja para dar vazão a estes fenômenos. Às vezes, até condenados, como aconteceu com Teresa d'Ávila, por exemplo. Ela foi quase à Inquisição explicar porque ela dizia que via Jesus Cristo. Ela era vidente, ela se transportava, ela falava com os Espíritos na cela, onde ela estava no convento. Então, ela foi discriminada. A Igreja fez de tudo para que ela não produzisse os ditos, entre aspas, milagres para ela. Hoje, ela é a doutora da Igreja Católica, foi canonizada. Antônio de Pádua também. Entre esses santos todos, havia profecia, levitação, clarividência, vidência, transportes. Então, nós vemos que há mais que a ciência, através até do Espiritismo, começou a estudar estes fenômenos. O termo mediunidade é adequado ao pensamento católico? Se ela aceitasse os seus adeptos como médios, sim. Mas ela as aceita como santos. Aquele que não tem uma evolução e não é católico, a mediunidade não é aceita. Então, depende de que a própria ciência, através dos tempos, prove que a mediunidade não é privilégio de Espíritas. Mas, sim, um atributo que nós podemos trabalhar, desenvolver com a sensibilidade que trouxermos através da reencarnação. Os santos também reencarnam? É claro. Na Igreja Católica, os santos se perpetuam através da sua vida. Mas, se nós temos muita coisa aqui no planeta, por que os santos ficariam no mundo espiritual? Vão reencarnar novamente. Nós vemos que muitos católicos que estiveram na Igreja Católica, hoje estão na espírita. Amanhã, talvez, outras experiências, como cientistas, como em outras religiões. O planeta Terra é uma escola. E, na escola, nós vamos estudando através de muitas experiências. Então, é natural que os santos reencarnem. Por que nós? Como os santos conseguiam realizar os milagres? Naturalmente. Eles não fizeram nada por tê-los. Eles vinham naturalmente. E eles conseguiram, como qualquer médium que trabalhe. Então, se põe à disposição destes espíritos. E, às vezes, até não à disposição. Porque nós observamos que muitos destes santos, eles não aceitavam, para eles próprios, que aquilo acontecia. Mas, na vigília do sono, eram tomados, transportados, como acontecia com Antônio de Pádua. A profecia, o santo fazia, naturalmente, ele sentia uma coisa natural, que a igreja não aceitava como natural. E ele próprio, tendo entrado através do catolicismo, custava muito aceitar com ele. Mas, involuntariamente, às vezes, ele fazia esse dito milagres, entre aspas. Os santos são santos por sua bondade ou por seus fenômenos? Os santos, realmente, eles só seriam canonizados, mas por sua bondade. Mas, talvez, a igreja, acreditando que eram os escolhidos do mundo espiritual, por sua bondade. Mas, esses ditos escolhidos médios, não. Por sua moral, por sua bondade, sim. Mas, existem médios que não têm a bondade e a moral, que poderia ter um Francisco de Assis, um Antônio de Pádua, um Dom Bosco. Nós recomendaríamos o livro Mediunidade dos Santos, do Clóvis Tavares, que, a pedido de Chico Xavier até, ele escreveu esse livro maravilhoso. Explica muito bem a mediunidade dos santos. Por que Antônio de Pádua é considerado um santo casamenteiro? Isso pode mesmo acontecer? Não, que ele é um santo casamenteiro foi porque, atendendo realmente a rogativa de uma moçona da época, interferiu pedindo que ela fosse feliz. Agora, dizer que ele é casamenteiro? E, se o casamento não der certo, vão culpar o pobre do Santo Antônio. E, São Pedro, tão aclamado como que tem as chaves do céu, ele também era médium? Também. Ele não conhecia, quando era um simples pecador, a sua mediunidade. Só através desta vivência, depois, que ele teve com a comunicação e a responsabilidade que ele trazia do próprio ministério que ele tinha dedicado com Jesus, ele foi desenvolvendo a sua mediunidade. Agora, que ele tenha as chaves do céu, só se for céu dos pardais. Porque, realmente, o mundo espiritual, cada um tem o lugar que merece, o céu ou o inferno. Porque, o dito céu é apenas uma alegoria ou o inferno. Existem muitos departamentos no mundo espiritual e nenhum de nós temos a chave. São João foi quem batizou Jesus e o reconheceu como o Messias. É também fruto da sua mediunidade as vozes que ouvia? Profecia. São João, naturalmente, ele viu que ali estava o Messias. Ele viu no espaço e no tempo. Então, era a mediunidade de profecia. Então, nós observamos que, se estudarmos a mediunidade destes santos e que a igreja não considera uma mediunidade, mas que a ciência vai estudando e quem nos diz que futuramente ela será estudada em todas as religiões e fazer com que os médiuns entre aspas se santifiquem através da moral, da vivência e da boa atitude. Sabe-se várias histórias de personagens católicos que apareciam em dois lugares ao mesmo tempo. como o espiritismo explica isso? A mediunidade é de transporte bilocação. O livro dos médiuns explica quase todas as mediunidades dos santos. É muito bom estudar a mediunidade dos santos de Clóvis Tavares ao par do livro dos médiuns. e nós vamos vendo que todos estes santos tiveram alguma destas mediunidades que estão no livro dos médiuns. No caso das festas juninas católicas, esses espíritos recebem a vibração dessas homenagens no plano espiritual? até se tiver possibilidade de não estarem reencarnados recebem não como homenagem porque são festas populares por exemplo casamentos os sortilégios as comidas mas não que eles se envaideçam destas festas as homenagens todos os desencarnados as recebem. Os santos continuam a ajudar a humanidade de que forma? Reencarnados ou não quando um espírito eles vão evoluindo automaticamente vão ajudando a humanidade então vão sim ajudando ou como o nome de Antônio de Pada de Francisco de Assis ou de Teresa Dávila mas às vezes com o nome de um cientista ou com o nome de um médico famoso então sempre continuam a carreira não como santos mas como criaturas que estão a serviço do próximo o que fazem os santos no mundo espiritual continuam católicos? não no mundo espiritual cada um que teve a sua religião a última é assistido por ela se ele desencarna católico será assistido pelos sacerdotes que os antecederam pelos espíritos que ali estão se é espírita pelos espíritos mas depois as escolas no mundo espiritual se aprendem muito também através desses mentores espirituais e eles podem reencarnar em outros povos com outras religiões espiritualistas ou não então o processo evolutivo independe da religião a religião é codificada pelos homens a fé e o processo de desenvolvimento é do mundo espiritual então não vamos ser sempre católicos absolutamente nem sempre espíritas seremos o que o mundo espiritual vai determinar aonde nós podemos desenvolver a nossa mediandade e sermos úteis ao povo onde reencarnarmos e a nós mesmos como podemos analisar a fé dos devotos dos santos assim como nós analisamos a confiança que temos no Chico Xavier por exemplo nós nos ligamos a eles através da nossa confiança mútua ao nos ligarmos até eles é que nós somos recebidos por nossos pedidos eles são condutores de nossos desejos emissários do mundo espiritual isso é que é bonito eles permanecem como correio do além eles são aqueles que transmitem aos superiores as nossas rogativas os nossos desejos as nossas vontades isso é um assunto que nós falaríamos durante muitas horas mas hoje o tempo esgotoso até a próxima vez se Deus quiser a próxima tchau tchau Legenda Adriana Zanotto